Agradeço a todos os rádio amadores, rádios escutas. Como já falei, os rádios escutas interagirão pelo Facebook e os rádio amadores pela frequência. Nós contamos aí com apoio técnico do PX4, BZF, Epson por BH, Y1ED Eduardo, lá para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro normalmente nos auxilia na recepção dos rádios amadores. Ele hoje está fora, ele está viajando, está em posse de calça. Só o PCH do carnal PX4, Charlie Eco Hotel. Mas parece que ele deve estar na escuta lá, um abração a eles por lá. Nesta rodada, nós vamos dar continuidade à matéria sobre a rádio russa, UVB76, atendendo aí a solicitação dos membros do grupo. Vamos continuar mais um pouco com essa matéria. Antes de começar, eu vou ler aqui um belo texto que eu recebi no grupo rodada dos rádios escutas, do José Maranhão. Vamos ao texto. Neste ano, comemoro meus trinta anos como rádio escuta. Dediquei muitos anos da minha vida no hobby da rádio escuta, uma atividade que amo até hoje. E durante a maior parte desse tempo, fui um árvido ouvinte das ondas curtas, faixa em que iniciei minhas humildes escutas no ano de 1988. Neste ano de 2018, celebro os meus trinta anos como texista e rádio escuta. E posso afirmar categoricamente que tive o enorme prazer de ter sintonizado a maior parte das emissoras internacionais de ondas curtas que existem e que ainda existem. Passei a amar o rádio, como se ele fosse parte de mim mesmo. Atualmente, estou descobrindo um novo universo radial do hobby do DX. A captação de emissoras internacionais em ondas médicas. É como se eu estivesse começando tudo do zero novamente. Que bom que o rádio nos oferece esta vasta gama de satisfação. Ondas curtas, ondas médias, FM, ondas longas, ondas tropicais, etc. Sou muito grato ao rádio por tantos momentos felizes que ele me proporcionou. Ao celebrar os meus trinta anos como rádio escuta, parabenizo não a mim, mas sim a este grande velho amigo que me acompanhou desde a minha juventude até os dias atuais. Dos momentos de solidão, nas noites frias de inverno, nas mudanças deste mundo louco. Desde o período da Guerra Fria até o atual sistema corrompido por governantes inescrupulosos e insensíveis. Parabéns, meu amigo rádio, como já dizia a banda Queen. Rádio Samion Still Lost You. Rádio Este Alguém Sou Eu. Muitos e muitos anos de vida a você, meu forte amigo, forte 73 amigo, para todos os meus companheiros de rosa. Esta é o texto escrito por José Maranhão. PY4PVE PY2UAJ PY4PVE 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 Há 60 PY4PVE 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 Parabéns ao colégio, espero que esteja excelente. Ok, perfeito. Bateson 4 PNS, Bateson 2 Uajó. Vamos a ver aí o nosso amigo Eduardo Bateson 1 EV. O que ele tem para nos contar aí dos amigos que estão postando no Facebook? No grupo rodada dos rádios. PY2 Uajó, PY1 EV. No grupo rodada do R 5. Fundo, portemira ligada! Bateson 2 Mh. Belo contexto! Obrigado. 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 E isso aí daqui a pouco a gente tem mais comentário que é isso. Ah, ok, perfeito, perfeito. Modulou PY 1EV Eduardo, pelo Rio de Janeiro. Retoma aqui PY 2, então vamos para a matéria de hoje, tocar mais um pouco sobre a rádio UVB 76. Então vamos lá. Sabe-se que as estações de números existem por aí desde a Segunda Guerra Mundial, como documentado pelo projeto CONNECT, uma compilação de gravações que foi lançada pela primeira vez em 1997. Existem algumas bolsas norte-coreanas, norte-americanas, as cubanas e as britânicas. Os agamadores e as escutas de ondas curtas suspeitam que a M36 estava por trás das mais famosas estações de números do planeta, a tão reverenciada Lincolnshire Inter. O grupo online, que se autodenomina em última 2000, coleta dados sobre números de estações de todo o mundo. Jochen Schasser, que dirige a filial alemã do grupo, acredita que a UVB 76 não é nenhuma estação de números típica, mas certamente é uma delas. Normalmente, diz ele, as estações começam suas transmissões com o sinal de chamada, em seguida passam para uma introdução própria. A Lincolnshire Inter, por exemplo, tem o seu apelido, porque cada transmissão começa com os dois primeiros compasos da sanção popular inglesa com o mesmo nome. Antes de começar a transmitir os números, já a UVB 76 é diferente, por causa da sua estrutura. Na maioria das vezes, não é apenas a campaninha irritante e repetitiva. As mensagens vêm em horários irregulares e isso é muito estranho. Aliás, foi esse formato anômalo que levou alguns pesquisadores da UVB 76 a sugerir que ela não é só uma estação de números, mas algo mais. Um ex-funcionário europeu de alto escalão é investigador de longa data do bloqueio soviético nas estações de Rádio ocidentais, conhecido por seu nome, JM, afirma que o propósito da campaninha é transmitir ordens codificadas para as unidades militares na Rússia, não para espiões fora de suas rampeiras. JM observa que a maioria do que foi reunido sobre a estação indica que sua frequência é de 4,625 kHz. O seu principal transmissor é de 20 kW. O transmissor de backup é de 5 kW. E sua antena horizontal de polo aponta para o uso convencional militar. Brian Tabbert, um engenheiro de produção de 21 anos de idade, em Joaquim Saul Willing, na Flólida, concorda e propõe uma teoria ainda mais inocua para explicar as perturbações de 2010. Ele acredita que foi apenas ruído rosa, fabricado por engenheiros de som para calibrar o equipamento de áudio. PY4PZS PY2UAJ PY4PZS PY2UAJ E a guerra subiu até hoje. Mas tem coisa aí, PY2OAJ, Itatiba, PY4PZS. Ok, perfeito, PY4PZS, PY2OAJ. Eu dei um tempo continuidade à matéria. Moender, um pesquisador de rádio e consultor financeiro perto de Rotterdam, diz que agora está confiante de que a UVB-76 é 100% controlada pelos militares russos. Ele baseia esta conclusão de sua análise dos conhecidos postos militares russos. Descobrimos, diz ele, uma rede russa no início dos anos 90, mas levou dois anos de pesquisas para que realmente descobríssemos quem eles eram. Parecia ser uma rede de embaixadas soviéticas, consulados, ministérios e provavelmente também a KGB e GRU. Um número de pessoas em todo o mundo escutava e trocávamos mensagens, gravações e analisávamos o material até que finalmente descobrimos quem eles eram. Isso é o que torna tudo mais divertido. Uma nova intriga sobre a UVB-76, ou MDZ-HB, é a questão de sua localização. Logo após os levantes de agosto e setembro de 2010, com toda a parada e partida e as batidas e sussurros na sala, os ouvintes relataram outra mudança notável. A posição da estação parecia ser movido no dial. J.M., o ex-funcionário europeu desde então, ajudou a traçar a sua localização, aproximada para perto da cidade de Peskov, perto da fronteira da Rússia com a Estônia. Mas ninguém foi capaz de triangular exatamente onde a transmissão estava vindo. A impoenda teoriza que a mudança estava relacionada a uma reorganização militar russa, que ronou em setembro daquele ano, quando os distritos militares de Moscou e Leningrado foram fundidos para formar um novo centro de comando em São Petersburgo. Supostamente, isso explicaria porque a UVB-76 também mudou seu final para centenas de quilômetros a Noroeste. Hoje, a pequena cidade militar em Povarovo, local de origem das transmissões da UVB-76, durante décadas, está praticamente abandonada. A área circundante é uma tapissaria cinza marrom de edifícios comunistas, apartamentos, algumas obras construídas recentemente e plantações de pepinos. Perto do Vueini-Korotok, há portas lacradas e as paredes ostentam sinais militares, mas não há guardas ou cerca eletrificadas e a maioria das portas não estão trancadas. A única atividade ali está perto dos blocos habitacionais preenchidos com as estradas e filhos e netos de veteranos soviéticos vivos e mortos. Esta era o paraíso, diz uma moradora natalha, cujo falecido marido, Sergei, serviu como motorista para o comandante da Vueini-Korotok. Quando perguntada sobre a imponente cerca de ferro forjado, há cerca de uma centena de metros da entrada do seu prédio. Ela diz que nunca se devia atravessar seus portões e lá que fica a torre de rádio e é um tamanho razoável. A entrada de uma pista que chega para a torre se estende por cerca de um quarto de milha, passando um punhado de edifícios vazios e uma espessa floresta de pinheiros. Uma cerca de arame, apoiada por pilares de pedras coberta de musgo, rodeia a torre. Ela tem entre 100 a 150 metros de altura. É vermelho e branco e está enferrujada, mas ainda mantém três ou quatro antenas ligadas a ela. PageFlo 4 PZS. PageFlo 2 do Ajota. PageFlo 2 do Ajota. O nosso amigo Ulisses Galetti, do Itaquiba, transmitindo a 69ª rodada do Rádio Discutas e Rádio Amadores. Uma colaboração do nosso amigo Peitão, é convite-se doado na Pão João da Barra de Jardim. E dessa na instituta lá, o ônibus, com os seus caminhos, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a Rádio Chávio e o do amounto de pesquisa em dados das rigorous paradas. O disco está passando agora com a caridade de barã do Brasil, będzie aril vaio, o show Bravos cada um bico do imigra na parte catalana. ... ... e até hoje tem esse aqui, ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, perfeito, PY-121J e PY-4BZR. Vamos ouvir então o PY-1EV, Eduardo, pelo Rio de Janeiro, o que ele nos conta. PY-121J e PY-121J e PY-121J e PY-121J e PY-121J. PY-121J e PY-121J e PY-121J. PY-121J e PY-121J. PY-121J e PY-121J e PY-121J. 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 estudando o ponto de vista do governo cubano, e muita música nacional e internacional. Rádio Quilabamba, Cusco, Peru, diariamente 5.25, das 10 às 12.3, alterna transmissões em espanhol e chua, com programação religiosa, depende muito da propagação, mas é que já a referência da Rádio Rebelde. Rádio Rebelde, Malta, Cuba, diariamente, 5.025, 24 horas, possui programação variada, que inclui o dossiário, matérias, espelhando o ponto de vista do governo cubano, e muita música nacional e internacional. Rádio Miami Internacional, Oak Shop, Flórida, Estados Unidos, diariamente, 5.850 kHz, começa suas transmissões diariamente, por volta das 22h30 UTC. A Rádio Miami Internacional tem programação muito variada, pois viabiliza seus transmissores a quem quiser transmitir em ondas curtas. Tens aqui alguns programas em espanhol. La Rosa de Tóquio, das 1 às 2 do TC, na segunda-feira, é um programa sobre testigo e tecnologias de comunicação, com muitas matérias e gravações históricas. Viva Miami, aos sábados, da 1.15 à 1.30 UTC, com entrevistas com pessoas do mundo artístico de Miami, e música quase sempre romântica. Na terna de X, às sextas-feiras, das 22h30, às 23h do TC, com matérias, radioinformes e gravações históricas, abordando o mundo do dexismo. Frequência ao dia, aos sábados, das 22h30 às 23h do TC, é um dos programas mais tradicionais e mais ricos sobre o dexismo, que também aborda a história do rádio. Rádio Inflame, Elvite, Rádio Escuta, e últimas notícias sobre tecnologia. D-Y4-BZS, na sequência continuamos. 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 A CIDADE NO BRASIL Ok, perfeito, PY1EV, Eduardo, PY2J, pelo retorno. Estão dando continuidade à matéria do Júlio César Ferri. A religião dos 49 metros. Todos os radioescutas que escaneiam a faixa de 49 metros sabem da presença de emissoras religiosas. Sérgio Romais, em sua comuna Ondas Curtas, unitorou esta faixa e concluiu que, com exceção da rádio em confidência de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 6.010 kHz, e eu acrescentaria a Rádio Nacional de Brasília em 6.180, as demais emissoras brasileiras são todas religiosas. E se levarmos em conta as emissoras internacionais que podem ser sintonizadas a partir do anoitecer, esta presença se faz em si ainda mais confinentes. Temos aqui uma relação de emissoras, começando pelas Brasília. Rádio Voz Mocionária, 5.010 kHz, desde Curitiba, Paraná. Rádio Bevoz Mocionária, 5.010 kHz, desde Curitiba, Paraná. Rádio Bevoz Mocionária, 5.010 kHz, desde Curitiba, Paraná. Rádio Bevoz Mocionária, 5.010 kHz, desde Curitiba, Paraná. Rádio Canção Nova, 5.010 kHz, desde Cachoeira Pautista, São Paulo. Rádio Bevoz Mocionária, 6.010 kHz, desde São Paulo, São Paulo. Rádio Aparecida, 6.135 kHz, desde Aparecida, São Paulo. Rádio Boa Vontade, 6.760 kHz, desde Curitiba, Rio Grande do Sul. Na próxima edição, daremos sequência a este levantamento, com a presença de emissoras religiosas internacionais, na faixa de 49 metros. O que nossos colegas radioscultas têm sintonizado nas ondas curtas? A TVOH Voice of Hop, em espanhol, em 17.775 kHz, desde Rancho Sêmio, na Califórnia, Estados Unidos, foi ouvida em terra de areia, Rio Grande do Sul, com o cinto 23222, em 2 de maio de 2018, às 8 horas e 31 minutos, UTC. O receptor usado foi o palestone CR-49, com uma ULALOOP e uma RGP3, com barra de ferite, mais outificação de AMS do DX, do DX Club do Brasil. Oceano Faustina, publicou um rádio com áudio de um anúncio da Motobras, na rádio aparecida em 6.135 kHz, no dia 4 de maio de 2018, às 8 horas e 31 minutos, UTC, com seu Texan F2000, alimentado à bateria, e com um fio longo de 10 metros, com uma antena, em Guarque, São Paulo. Oceano Faustina, publicou um vídeo e sintoniza diversas emissoras a mais de 25 metros, com seu Texan TR-310ET, no dia 3 de maio de 2018, no horário de 9h45, às 9h50, UTC. Roberto RG, publicou um vídeo e sintoniza um harmônico da rádio Alvorada, em Londrina, Paraná, em 2.910 kHz, no dia 4 de maio de 2018. Segundo o nosso colega rádio escuta, Daniel Williams, que em 4 de julho de 2016, publicou um vídeo no seu canal no YouTube, onde sintonizava essa mesma frequência, que seria o segundo harmônico da transmissão IAM, na rádio Alvorada, cuja frequência é 970 kHz. KHz. Impressiona pela distância onde esse harmônico pode ser sintonizado, no caso do Jambinho, Minas Gerais, em Nova Xavantina, Mato Gros. Ok, amigos? PY4BVS. PY2UJ. 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 O mestre está fazendo aí essa grande retomada, eu não sei porque podemos ouvir ondas curtas todas essas rádio, essas rádio de rádio, pelo Brasil, pelo mundo afora. E aqui me lembrei do Marco Antônio Marinho, que foi um grande locutor na rádio, ele era mais amador também, ele falava na rádio de um programa que falava só no cinema. E eu entrei no artigo dele também, o Davidson 4, do Rural, que eu não sei. O que é perfeito, Budulup Y4BVS, P-12J, P-12J, Itatiba, São Paulo. Concluímos assim a matéria do Júlio César Pereira, sempre muito interessante, muito pertinente e muito importante para nós, que gostamos da ação das coisas. Antes que o mestre rodada tinha comentado aí com o Edson, sobre a rádio legal que nós postamos aí no nosso grupo rodada dos rádios escutados. Essa rádio legal é uma rádio entre cegos, de ciências visuais, de Florianópolis, que há mais de 10 anos nós contribuímos voluntariamente com alguns programas, algumas mensagens que nós gravamos e auxiliando lá a equipe e tal. E nós resolvemos, conversando com ele, resolvemos fazer um programa, Encontro de Quem Gosta de Rádio, nas quartas-feiras, 19h30. E nesse programa, nós vamos reproduzir os melhores momentos da rodada dos rádios escutados. Já está preparada com a filha do Tiago Esfugialini, que melhorou o áudio, uma rodada histórica, em que participou o Júnior Torres de Castro, compartilhando aquela imensa sabedoria dele. Ficou muito boa. Está pronto, fiz os três programas, dado o tamanho dela, né? E já está praticamente pronta. Só vamos definir a quarta-feira que começa, e depois eu aviso vocês. Vai ser muito gratificante nós recordarmos aquela rodada histórica, marcante, com a participação do Júnior Torres de Castro. Eu procurei por a rodada completa, sem prevenção. Essa é a notícia, já que fazia em Rádio Olegal, amanhã, quem quiser continuar ouvindo aqui no nosso programa, às 20h, aos domingos, vai ser um programa sobre música cá. Ok? Está aí, amigos. Eu vou passar para o PY1EV para as despedidas, PY4BVS para as despedidas. Mas antes disso, eu vou ouvir, vou falar de uma dúvida que o Júnior Torres esteja por frequente, e aí que irão se pronunciá-lo. Que não é o desafio de parceiro, porque Rádio Amadeus vai ter o que falar, e essa rodada é quem fala, sou eu. Foi, 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 foi. Então, com oportunidade, aí, eu solicito primeiro, eu tenho a notada aqui, PY2RJM. A Papaiac 1, novembro, era o Alfa, em Sianeta. Ah, ok. Então, vamos ao primeiro colega, por favor, que adentrou. É anotado, Papaiac 5, que no Alfa, Papaiac 3, HK, anotado, por aqui, mais alguma colega? E aí, PY1, negativo, antena. PY1, negativo, antena, anotado. Mais alguma colega? Eu tô com o Victor, aqui no Quilo, boa tarde. Boa tarde. Apanha aqui, dois, eco, delta, delta, meu amigo, Névio, brigadão, Névio, mais algum colega? Apanha aqui, quatro, bravo, que adentro. Apanha aqui, quatro, bravo, que adentro. Por que, perfeito? Alguns dos colegas animadores queiram tecer algum comentário, abro espaço aí para os amigos. Obrigado. Ah, ok, perfeito. Papayanque 5K, Joca, por Curitiba. Ô, Joca, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar meu e-mail, anote, daí eu vou fornecer tudo que eu posso te ajudar. Meu e-mail é py2uaj arroba e-mail.com Você me mandando um e-mail, eu faço uma coletânea de tudo, de ter uma porção de antenas de diversos tipos e diversas maneiras de sênios utilizadas, antenas longas, antenas internas. Eu vou fazer uma coletânea e mando para o amigo, ok? Confirme-se tudo ok. É py2uaj py5kh. Ok, anotado aqui, Papayanque, o e-mail, 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 du0ub, o e-mail, o e-mail, o e-mail, o e-mail. Ok, Edson Ok, Ulisses, boa tarde a você, boa tarde, Edson Boa tarde a todos os colegas sintonizados aqui em 7100 kHz É PYN, é o operador Silva, que está sempre aqui corujando Eu entro no manifesto, aqui com a minha transmissão Mas estou sempre na coruja aqui, Ulisses Parabéns aí a você, Edson, ao 2RV O PYN é, acho que é P, se não me engano O pessoal todo colabora para que essa rodada seja aqui produzida todos os sábados Parabéns, parabéns, um bom final de semana a todos Adiante, Ulisses Ok, Papaihank I, November Alpha, Silvio Muito obrigado, é sempre bom a gente ouvir aí esses incentivos Mais algum colega? Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana Ok, primeiro eu quero agradecer aí a presença marcante aí do PY3BNH Antônio Que desde a primeira rodada, nós estamos na 69ª, sempre apareceu por aí Antônio, muito obrigado Um colega da 6ª região, por favor, eu quero anotar seu indicativo Não, senhor colega da 6ª, eu anotei aqui, me desculpe se eu anotei errado Anotei PY6, novembro Sim, novembro, é serra, agora Me corrija ou os amigos me aceliem Tá ok, perfeito, muito obrigado pela sua participação Mais algum colega? Sim, provado Sim, dois Luís que Delta Delta, boa palavra Sim, dois Luís que Delta Delta, boa palavra Tá ok, muito obrigado Mozart, pelas suas palavras aí, pelo vídeo que postou Mais algum colega, por favor? É ok, tudo certo, nós praticamente estamos encerrando a rodada Vou pedir o seu 4BZF se despedir e depois eu encerro por aqui Qual palavra é? Oh, estou ouvindo muito bem aqui, o Edson S9, quase mais 20 aqui Você e o Ulisses também são muito boas, hein? Ok, agradeço a lembrança, Edson Bom final de semana a você e a todos, e a todas as pessoas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, ok, bem, são dois recolhente aqui, eu também não vou falar-la. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL